O que me enobrece, presidente, o que me faz trabalhar, porque eu sou um cara aposentado, sou um cara que tem problemas de saúde e você sabe disso, mas não vou parar, porque o que me enobrece é ver a pujança que tem Antônio Prado no interior. O interior de Antônio Prado é exemplo. Eu duvido o interior aqui da Serra Gaúcha que tenha que Antônio Prado tem. Faço um jogo com vocês. Quem quiser, e digo mais, como um dia numa palestra que eu estive em Santos e Dóron, um cidadão de, acho que era de Flores da Cunha, não tenho medo de dizer o nome, dizendo que Flores da Cunha, que nós tínhamos que aprender em Flores da Cunha. Só sabe aprender lá, fazer vinho com água e outras coisas, porque aqui em Antônio Prado se trabalha. Nós temos 6.400 hectares de produção de frutas.